Ei pessoal, eu quero contar uma novidade, que na verdade nem é novidade, né? Não, não é não. Já tem quanto tempo aqui o Aqua Cerrado? Sete anos. Sete anos. E como é que faz que a pessoa venha conhecer? Como é que é? Bom, o Aqua Cerrado é um grupo de sócios. Você pode vir pra cá, você vai conhecer, passar um dia com a gente aí, vai pagar só um atriado de pé, que é 25 reais. A partir daí você vai decidir se você quer se associar ou não. Se caso não se associar, pode contar no parque que eu falei, o Aqua Cerrado é um grupo de sócios. É só pra sócios, gente. E assim, quais são as atrações do momento, o que tá acontecendo pra levantar o clube, pra chamar a comunidade pra cá? O Aqua Cerrado é um grupo mais completo do Brasil. Aqui nós temos toboágua, kamikaze, mega rango, dois restaurantes, loja de boia, superlí, sorveteria. Muita sombra e muita água fresca aí pra vocês. Muita sombra e água fresca pra vocês. Fora as atividades ao vivo, né? O nosso cantor aí, brinquedos infláveis, né? Ó, agora nós começamos com a bateria de eventos, que vai finalizar só no termo de outubro. Nossa! Então todo domingo nós vamos ter uma escola livre nas piscinas, vamos ter humorista, vamos ter chincana pra molecada, brinquedos infláveis. Ah, são umas coisas. Coisas pra família. E quem quiser se associar, como é que funciona? Vem pro Aqua, vem. Vem pra cá, Aqua Cerrado. Raimundo vai estar aqui esperando por você. Vem fazer uma visita sem compromisso. É isso aí. Tenho certeza que você vai gostar assim como eu.